A manifestação dos sem-terra começou depois que um grupo de policiais foi até as terras invadidas por cerca de 100 famílias para tentar negociar a desocupação do terreno. Os ânimos se exaltaram e quatro dos líderes da invasão acabaram detidos pela polícia militar. Revoltados, os sem-terra interditaram a BR-222 dentro do perímetro urbano da cidade de Garapé do Meio. Em pouco tempo, formou-se um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros. Os manifestantes exigiam a libertação dos quatro homens levados pela polícia. Como não foram atendidos, eles começaram a destruir alguns prédios públicos. A delegacia foi incendiada. Tocaram fogo na delegacia, os móveis, tudo que havia na delegacia foi totalmente destruído. Aqui um foco de incêndio ainda. Vem comigo, Célio. Aqui é onde ficava a carceragem da delegacia. As celas foram arrancadas. Aqui todo o arquivo de documento da delegacia também foi queimado. Tudo queimado. Aqui é onde ficava a cela. No momento não havia nenhum preso, até porque a carceragem aqui da delegacia de Garapé do Meio foi... ela está interditada. Então não abrigava nenhum preso. E não havia policiais aqui na hora. Olha, aqui foi tudo destruído. Aqui ficava a cozinha da delegacia de Garapé do Meio. Fogão, os móveis, está tudo destruído. E aqui fora, alguns veículos foram queimados. Os carros que estavam aqui apreendidos, na delegacia de Garapé do Meio, eles foram queimados. Eles vieram da BR lá, chegaram, quebraram os portões e jogaram gasolina, colocaram fogo, a qual a minha residência aqui do lado, eles quiseram até arrebentar também. Arrebentaram por causa do líder deles que disseram que não era para arrebentar, que não fazia parte da delegacia. Também quebraram na frente aí e saíram destruindo e foram embora para a prefeitura. Daí eu não sei mais o que é que aconteceu para a frente. Algumas salas da prefeitura foram saqueadas. Essa sala aqui foi destruída. Aqui funciona a Secretaria de Agricultura, onde os computadores foram levados, foram furtados, e aqui foi tudo destruído. As mesas aqui, os arquivos, foram todos destruídos. Nós estamos agora no prédio da Câmara Municipal, onde nós vamos entrar, para ver como está a situação por aqui. Muitos vidros quebrados, o forro foi danificado também. E nesse momento, o pessoal da Secretaria, da Administração da Câmara, é que estão entrando aqui para avaliar os danos. Aqui nessa sala, onde ficavam alguns arquivos, veja a situação. O forro e o telhado foi totalmente destruído. A situação aqui é essa. Aqui é o prédio da Câmara Municipal, provavelmente um dos gabinetes de vereadores. Vamos entrar aqui na sala principal da Câmara. Muita destruição. Olha, as janelas estão todas quebradas. Essa janela foi totalmente destruída. Janela de vidro. E os manifestantes quebraram tudo. Aqui o prédio da Câmara Municipal de Garapé do Meio. Muitos vidros aqui no chão. As cadeiras. Está tudo destruído. Com a chegada da tropa de choque da Polícia Militar do 7º Batalhão de Pindaré, os ânimos ficaram ainda mais exaltados. E começou o confronto. Somente depois de alguns minutos, e com a chegada do grupo tático aéreo da Polícia Militar, a situação foi controlada. Nós chegamos, observamos que a BR estava interditada em vários pontos. Começou uma desinterdição da BR para poder entrar na cidade, né? E como descobrimos aí que a delegacia já tinha sido depedrada, juntamente com a Câmara de Vereadores. Nós buscamos negociar com os manifestantes. Infelizmente, os mesmos não se intimidaram com a presença da Polícia. E começaram a agredir os policiais. Sendo necessário utilizar a força para conter os ânimos e o impeto de delinquentes dos manifestantes. Eu conversei com o Tenente Brito, onde colocou toda a situação. E nesse momento, chega aqui em Garapé do Meio, o GTA da Polícia Militar, que acaba de chegar com o helicóptero, para tentar dar um suporte aos policiais que estão aqui. Então, a situação é muito tensa aqui em Garapé do Meio. E contando, nesse momento, com o apoio do GTA da Polícia Militar, que acaba de chegar aqui na cidade de Garapé do Meio. Em Garapé do Meio, o clima ainda é de incertezas. Os moradores estão com medo. A nossa equipe conseguiu falar com alguns manifestantes. E eles não descartam a possibilidade de novas manifestações. Tudo que nós queremos é a nossa liberdade, um pedaço de chão para nós poder criar nossos filhos. E se nós não sairmos daqui de dentro, o que eles vão arrancar nós aqui é de barra de bala. Então, nós queremos saber onde está o nosso direito como um ser humano. A gente tem que ter uma parceria, entendeu? Com as autoridades, o líder do chão, para poder a gente ter contato com eles, para saber se eles vão liberar ou não vão. E se não liberarem? Fazer o quê? A gente vai permanecer aqui, enquanto a gente toma as providências. Porque nós precisamos de chão para fazer casa para morar. E aí E aí